Esse jogador volta, é a linha de trabalho dele. Você acredita que, dependendo da tua atuação, tu pode conquistar de vez a posição? Olha, eu vou procurar fazer o meu melhor e depois cada ele escolher se o Arrojo vai votar ou se o Maisena vai permanecer. Isso aí é só ele que vai decidir, né? Se em grande a gente vai entrar melhor na Receita? Olha, eu não sei. Espero que seja o Maisena. Se o Maisena tá bom. Se fosse o contrário, você como titular, você tomasse o terceiro amarelo e você fosse substituído num jogo posterior, você não voltasse, qual seria a sua reação? Sou um profissional, ia continuar o meu trabalho e tentar recuperar a posição de volta.